MÚSICA 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 Não vai deixar de ser caidora Não vai ficar Não vai ficar Ficava, diz bem Porque não vai ficar Olá Arrete, arrete Arrete Traidora Já não acredito em ti Traidora Por viver vivo em ti Traidora Um de baixo para outro quer ver Traidora, acha que eu consigo o quê? Já não acredito em ti Traidora Por viver vivo em ti Traidora Um de baixo para outro quer ver Traidora Tira dy Traidora Não vai ficar ção de Traidora Traidora Tira Traidora, já não acredito em ti Traidora, acredito em ti Traidora, tu vais para o que eu quero ver Traidora, já não te quero ver Traidora, podes ser outro amor agora Mas não vai deixar de ser Traidora